A esperança média de vida em Portugal deverá chegar aos 90 anos até 2080. É a previsão do Instituto Nacional de Estatística para os próximos 60 anos. Assim sendo, haverá um aumento de quase 10 anos na esperança média de vida à nascença em Portugal. Atualmente os homens vivem em média 77 anos e em 2080 podem passar a viver 87. No caso das mulheres, o aumento será de 83 para 92 anos. A nossa convidada é Jorge Malheiros, Vice-Presidente da Associação de Forqueza e Demografia e professor do Instituto de Geografia da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, obrigado por estar connosco. Bom dia, Cristiana. Como está? O que é que, no seu entender, está na base do aumento desta esperança média de vida? A esperança média de vida é uma função da sobrevivência da população nos vários representários. Portanto, se as pessoas de um grupo etário, vamos supor, dos 5 aos 9 anos, conseguem sobreviver até dos 10 aos 14 e assim sucessivamente, nós temos um aumento da esperança de vida. É o lado bom do envelhecimento. Vivemos mais tempo. Esperamos viver mais tempo com qualidade. O que é que está na base disto? Bom, do ponto de vista do cálculo técnico, está o facto dos diferentes grupos etários de viver em mais. Isto é, somos mais a chegar a velhos, entre aspas, a ter mais de 65 anos. E depois, quando velhos, também vivemos mais tempo. Portanto, neste momento já conseguimos chegar, nós homens, até aos 77, como disse, as mulheres até aos 83. No futuro, chegaremos aos 90. Isto é, para a geração que nascer em 2080, é o que diz o estudo, as crianças nascer em 2080, esperam viver até 2170. Eu hoje digo aos meus alunos que muitos deles viverão até aos 90 ou aos 100 anos. Na base disto estão, por um lado, a melhoria dos cuidados que a população tem consigo própria, não é um esforço maior nas pessoas em terem cuidados alimentares, fazerem vigilância sobre a sua saúde, etc. Há também melhorias ao nível da saúde pública, dando estas mensagens que as pessoas devem ter diferentes cuidados. Fazendo a prevenção, como vimos na notícia anterior, relativamente a determinados surtos infecciosos e dando conselhos sobre o que é que não se deve fazer, que tipo de comportamentos é que se deve evitar em determinadas alturas, o que cuidados se deve ter. Portanto, temos este lado, proteção individual e proteção coletiva associada aos sistemas de saúde pública. E depois temos o progresso, obviamente, na medicina, quer no domínio preventivo. Portanto, a medicina procura, em muitos casos, fazer com que nós, cidadãos, tenhamos uma atitude de evitar as doenças, com cuidados alimentares, cuidados ao nível da higiene, idas ao médico regular no sentido de controlarmos e anteciparmos eventuais problemas de saúde e depois o progresso no domínio curativo, propriamente dito, ao nível da biomedicina, das biotecnologias, da medicina associada às doenças que estão mais ligadas aos países desenvolvidos, que as cardiovasculares ou os tumores, que permitem hoje taxas de sobrevivência muito mais altas e, digamos, esperanças médias de vida dos doentes que têm este tipo de problemas, cardiovasculares e de foro oncológico, muito maiores do que permitiam há uns anos. Eu acho que isto tudo junto faz com que nós tenhamos, se não houver nenhum retrocesso ao nível da sociedade ou ao nível da tecnologia, associado, por exemplo, a gravíssimos problemas económicos, nós tenhamos, de facto, esta projeção, que me parece bastante sólida, de uma esperança de vida que agora já é alta, e ainda bem, de 77, 83 anos, mas que pode ser 90 e, se calhar, quando chegarmos ao fim deste século, andar pelos 100 anos. Temos também, por contraste, as novas doenças que acabam, muitas vezes, por ditar a morte mais cedo. Sim, é verdade. Há algumas doenças que hoje envolvem um risco maior, sobretudo estas que nós estamos a ver e que são, normalmente, nos países menos avançados, nós temos uma prevalência maior de doenças infectocontagiosas. Relativamente a estas, houve um período, digamos, negativo, sobretudo associado à SIDA, nos anos 90. A mortalidade, numa série de países, aumentou e, noutros, não tendo aumentado, nós temos determinados grupos etários que tiveram manifestações desta doença. Hoje, eu diria hoje, é sobretudo ao longo do século XXI, e eu diria nos últimos 10, 12 anos, há um progresso significativo em relação ao combate, por um lado, à componente preventiva, mas também ao combate efetivo às doenças infectocontagiosas. Sobram-nos as outras, aquilo que às vezes chamamos de doenças de sociedade, não é? E que são as doenças de foroncológico, que têm tido um progresso significativo e que estão associadas aos nossos hábitos, por um lado, mas também, por exemplo, às características da alimentação, também às questões que se relacionam com a poluição, etc. E, portanto, estas sim podem nos encurtar a esperança de vida. Agora, elas têm encurtado cada vez mais numa minoria de pessoas, até porque, como eu havia abocado, os cuidados são maiores e, por outro lado, hoje, felizmente, a medicina consegue, mesmo com uma incidência significativa destas doenças, prolongar a nossa esperança de vida. Há aqui uma outra nota que é importante. Nós falamos de esperança média de vida e há um indicador, porventura, mais interessante e que devemos juntar a este. Ele está mais trabalhado, está menos trabalhado, perdão, mas que é fundamental, que é, não basta viver até aos 90 anos. É bom viver até aos 90 anos com qualidade de vida e, portanto, já não é só morrer mais cedo. É nós que conseguimos hoje prolongar a vida das pessoas durante muito tempo, mas prolongar a vida das pessoas, como acontece nos casos de doenças como Alzheimer, por exemplo, que é hoje uma doença que atinge uma proporção significativa de idosos e, por nós conseguimos prolongar a sua esperança de vida por muitos anos, mas com muito baixa qualidade. E, portanto, ainda há... A esperança média de vida engloba isto tudo. Os que avançam com qualidade e os que avançam também têm essa qualidade. É pensar, estimar, qual é o tempo em que nós vamos cá estar, vivos, não é? No momento em que nasceram. Então, a qualidade de vida será outra questão, será um novo desafio, não é? Será um novo desafio. E esse é que... Mas há, digamos, há uma medida que se chama esperança média de vida com qualidade que nos permite calcular, que é um pouco mais baixa do que esta, que nos permite calcular quantos anos é que é em média. Uma pessoa que nasce, por exemplo, agora em 2017, provavelmente viverá, mas com qualidade. E aí já não são os 77 e os 83, serão, não sei exatamente, mas 60 e tal, 70 e poucos. E a esperança média de vida de qualidade é um indicador muito interessante, porque relativamente aos idosos, sobretudo a estes, permite-nos perceber qual é, em média, o conjunto de anos que a população idosa neste momento vive, mas já perdendo qualidade de vida, não é? Estando em estados de dependência, estando acamada, etc. Porque nós evoluímos muito ao nível dos cuidados primários, cuidados paliativos, etc. Mas o que é certo é que, embora tenhamos evoluído neste domínio, isso não significa que as pessoas não tenham uma qualidade de vida mais baixa, dadas as suas circunstâncias. Estar acamado, estar dependente, não interagir, não reconhecer as outras pessoas, é obviamente um déficit muito grande da vida em sociedade e uma redução da qualidade de vida. E nós hoje temos uma proporção importante de população idosa, que de facto vive até muito tarde, mas que está nesta situação. E portanto há aqui um progresso importante relativamente ao trabalho da geriatria, portanto da evolução da saúde com os idosos, que se está a fazer e que se espera que permita aproximar a esperança média de vida, esta dos 90 anos, da esperança média de vida com qualidade, que ainda é mais baixa agora. Temos a população a viver cada vez mais, mas também a diminuir, quando vemos um dos destaques, quando os bebés chegarem à reforma, os idosos são quase tantos como os ativos. Isto também é um assunto que nos deixa em alerta. Não, eu dizia-lhe, a esperança média de vir a aumentar, é o lado bom, vivemos mais tempo, sobre o que dizemos com qualidade, isto é o lado bom do envelhecimento. O lado menos bom do envelhecimento é que ele também acontece, dizemos, os demógrafos e os geógrafos trabalham de população, também acontece na base da pirâmide etária e portanto o que temos é uma redução muito grande das crianças. E se nós queremos ter sustentabilidade aos diferentes níveis da sociedade, sustentabilidade ao nível do sistema de emprego, sustentabilidade ao nível do sistema de segurança social, sustentabilidade ao nível da própria qualidade de vida em termos gerais, temos de ter algum equilíbrio entre os diferentes grupos etários, os diferentes grandes grupos, os idosos, os adultos e os jovens. Seremos uma sociedade mais envelhecida e temos de aprender a viver com esta sociedade mais envelhecida. Isso não é necessariamente mau. Agora, não podemos ter, é uma sociedade onde a proporção sobretudo de idosos acima dos 65 ou acima dos 70 ou dos 75 anos é tão grande que os equilíbrios que têm a ver com o sistema produtivo e aqueles que justamente já estão no sistema de pensões ou com a ideia da reposição dos ativos pelas crianças não está assegurada a nenhum nível. E portanto, esta reposição... Portanto, este futuro não está a ser acalculado neste momento? Não se olha para o futuro do país nesse sentido? Nem da Europa. Nem da Europa. Eu acho que neste momento a Europa... Por exemplo, o que é que pode ser a solução para esta questão da grande redução da população com o envelhecimento? Incentivos à fecundidade, por um lado. Já temos várias experiências no país, mas não há uma reflexão grande sobre elas, nem um balanço do que se está a fazer, por exemplo, nos municípios e há experiências muito interessantes. Migrações. E nós discutimos da Europa muito mais o impedir as migrações, a Associação das Migrações ao Terrorismo, do que a Associação das Migrações ao Mercado de Trabalho, que ainda se fala um bocadinho, mas sobretudo a Associação das Migrações à Sustentabilidade Demográfica. Discutimos muito pouco isto e é essencial. E a terceira componente é pensar que reajustes com a Justiça Social podemos fazer o nosso sistema de pensões de maneira a sustentar um conjunto de população que é mais envelhecido. nestas três áreas, fecundidade, migrações e reajuste do sistema de pensões e pensões de reforma, estará a solução para este problema. Sra. Malheiros, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu. Bom dia. Bom dia.